Eulália pergunta se Josefina vai querer jantar. Ela diz que não. Josefina está com os documentos que provam sua culpabilidade no sequestro de Renata. Ela guarda as coisas no cofre. Josefina vê o documento de Roberta Álvares e rasga o documento. Ela vê a foto de Renata bebê e diz. Ai, que horror Renata. Você devia estar agradecida a mim por eu ter trocado seu nome. O de Regina. Ai, é asqueroso. Ela rasga a folha. Roberta chega ali e diz à mãe que procurou ela por toda parte. Josefina diz à filha que ela sempre anda de mau humor. Roberta diz que está assim pelo descaramento do seu pai. Roberta diz que encontrou seu pai e Regina bem juntinhos. Josefina fica chocada e diz. Seu pai vai me pagar por essa humilhação, filha. Eu juro. Gonçalo e Regina jantam juntos. Gonçalo diz à Regina que descobriu sobre a falsa doença de Josefina e ela e o médico lhe enganaram. Regina diz que não entende como algumas mulheres recorrem a chantagens para prender o homem. Gonçalo diz que agora ela sabe toda a verdade e não tem remorsos de se separar de Josefina. Regina elogia Antônio e diz que ele é um homem honesto. Ela fala tudo para Gonçalo. Gonçalo diz que Antônio é um homem de palavra e vai entender a relação deles. Regina pede que Gonçalo diga a Renata sobre o início da relação deles, porque isso pode ajudá-la a melhorar sua relação com ela. Matias chega até a casa. Roberta oferece uma massagem a ele. Ela pede para tentarem se amar. Ele não se interessa em se juntar a ela, porque está muito decepcionado com ela e diz que quer que agilizem o divórcio. Roberta pede para ir embora dali, porque quer que ele lhe conheça para tirar essa má impressão dela. Ele não se interessa e sai. Constância leva uma comida para Honório. Ele agradece. Constância diz que não quer vê-lo mal, porque ele tem problemas demais. Honório diz que pensou que Adriana iria falecer. Constância diz que ela irá se recuperar logo logo. Constância diz a Honório que quando Adriana sair do hospital, gostaria de ajudá-la. Honório fica feliz e diz que sente muita falta dela. Ele fala de César e Constância fica irritada e sai. Constância chora e diz que é uma pena que Honório ainda acredite que ela tenha o enganado com César enquanto estava casada com ele. Matias já tomou banho. Selena encontra César numa balada. Ela pensa que ele terminou com Constância. César diz que veio beber uma bebida em paz. Selena pergunta a César o que ele viu em Constância, aquela cuca. César pede que Selena se preocupe por si mesma. Ela fala que está saindo com o agricultor. César pede que ela se valorize mais. Augusto e Renata jantam na casa de Constância. Augusto avisa a Renata que Jerônimo pegou a égua dela. Renata fica surpresa. Augusto garante que recuperará a égua dela. Jerônimo se martiliza e pensa que só de pensar em Renata com Augusto morre de raiva. Constância chega em casa e cumprimenta Augusto e Renata. Augusto decide ir embora e se despede de Renata. Renata e Jerônimo pensam um no outro. Marina, por outro lado, está feliz por ter encontrado Jerônimo ali. Gonçalo se despede de Regina. Ele diz que está vivendo em um hotel e não voltará a casa. Gonçalo fala da péssima situação da empresa, mas diz que conseguirão sair dessa. Ele desfruta da companhia dela e se beijam. Antônio vê os dois e diz a Regina que pensou que ela fosse outro tipo de mulher e que Gonçalo era um cavalheiro. Augusto chega ao seu apartamento e encontra Selena. Selena diz que descobriu onde ele estava morando e fala que como ele esteve preso naquela cadeia, pensou que sua companhia seria perfeito para ele. Gonçalo grita com Antônio para não ofender Regina dessa forma. Ele diz que eles não têm porquê de dar nenhuma explicação a ele. Regina diz Antônio que nunca mentiu para ele e ele sempre soube que ela não estava apaixonada por ele. Ele diz que ela deu entrada aos seus sentimentos e aceitou seu anel de compromisso e uma casa que iria dar para ela. Gonçalo diz Antônio que Regina não é um objeto e ela decidiu escolher ele. Regina sente muito e diz Antônio que antes de aceitar Gonçalo, terminou com ele. Antônio diz que agora ela jamais saberá o que ele iria dizer para ela. Ele sai. Gonçalo diz a Regina que Antônio está ferido e obviamente ficará descontando a raiva em alguém. Regina fica com pena de Antônio. Gonçalo e Regina se beijam. Carla pergunta a Regina se estava com Gonçalo. Regina diz a mãe que não é possível, que ela estava lhe esperando, porque ele faz pensar que é um adolescente que está esperando os pais para reclamar. Carla diz que ela está se comportando como um adolescente irresponsável. Carla diz que Antônio esteve ali e disse toda a verdade. Regina diz que sente pena pela dor que causou em Antônio, mas não sente vergonha nenhuma. Regina diz que no fundo se sente livre, porque já não tem que esconder de ninguém seu amor por Gonçalo. No dia seguinte, o doutor informa Honório, Constança e Renata que o perigo já passou e Adriana está sendo transferida para um quarto normal e já saiu da UTI. Todos ficam felizes. Matias pega suas malas. Roberta pergunta o que está havendo. Ele diz que vai ir embora, porque sem seu pai naquela casa e depois de tudo o que aconteceu, não vai continuar ali. Roberta diz que ele não pode ir embora, ainda mais agora que ela está deprimida. Matias diz que não pode viver ao lado dela, com a mãe dela estando ali e já soube do fingimento da loira e agora despreza ela ainda mais. Roberta fica triste. Matias vai embora. Josefina pergunta a Roberta o que aconteceu. Roberta diz que Matias lhe abandonou e saiu da casa como Gonçalo. Roberta diz à mãe que todos vão falar mal delas e pergunta o que irão fazer. Josefina se estressa. Augusto dormiu com Selena. Ela quer ficar se humilhando para encontrá-lo, mas ele diz que não gosta que as mulheres tomam a iniciativa. Augusto diz que se ela quer que a relação deles dê certo, isso tem que ficar entre eles. Selena fala de Roberta com Augusto e acaba deixando escapar que Roberta jamais mataria o pai do filho. Augusto descobre que o filho que Roberta esperava era de Rafael e não de Jerônimo. Ele beija Selena e pede que ela continue lhe contando tudo. Selena diz que Roberta e Jerônimo nunca dormiram juntos e ela só fez isso para prejudicar Renata. Selena diz que Roberta é capaz de tudo, de vender a alma para o diabo com o tanto de fazer mal para Renata. Adriana reage e acorda. Ela diz ao Nório, Constança e Renata que está feliz por não ter batido as botas e estar ali com eles. Ela promete fazer tudo o que for para se recuperar. Adriana pede que o pai vá para a empresa e continue com as investigações sobre Branca para prendê-la. Renata diz que também terá que ir à empresa. Adriana está decepcionada com Daniel. Ela pede que a amiga lhe conte tudo, como anda a vida. Soto diz a Gonçalo que Daniel já lhe entregou todas as cópias dos documentos que Branca tem e que podem prejudicá-los, mas se preocupa porque não é só Nório que está em perigo com as assinaturas, mas Renata também e ambos podem parar na cadeia. Gonçalo fica preocupado. Branca se encontra com o advogado. Fala que foi vítima de não ter cumprimento daquele contrato e quer que ele proceda e levante uma denúncia legal. É revelado que Branca se chama Dominique Ribeiro. Ela dá sua identidade original e pede que o doutor prossiga. Regina diz a Jerônimo que os Monterrubios realmente estão passando por uma grande crise financeira e Renata está os ajudando. Jerônimo pergunta a Regina se a vida de Renata não corre perigo em relação ao desfalco que Branca fez na empresa. Regina diz que enquanto não resolver esses problemas financeiros, tudo pode acontecer. Julieta fala com Matias. Ela agradece por tudo o que ele fez e por não ter levantado denúncia contra sua irmã. Matias fala sobre a boa recuperação de Adriana. Julieta e Matias compartilham da mesma dor, já que ambos perderam suas mães. Renata diz a Adriana que teve uma última vez de paixão com Jerônimo e sentiu muito amor dele que se entregou completamente a ele, mas não podia seguir ao lado dele. Renata diz que Jerônimo lhe enganou, lhe fez pagar por algo que não merecia. Constança entende completamente e diz que a confiança é tão importante em um casamento que quando acaba, tudo se perde completamente. Renata diz que foi isso que aconteceu com ela e Jerônimo. Adriana diz a Renata que então não haverá reconciliação, mas que apesar de tudo, ela ainda ama Jerônimo. Augusto está chegando ali com flores e para para escutar. Renata diz que tudo é difícil de superar e será um obstáculo para a felicidade entre eles dois. Augusto em pensamento diz que fará Renata relembrar e fazer ela entender que não pode ficar com Jerônimo, jamais. Jerônimo fala com sua secretária e solicita um empréstimo ou crédito financeiro para apoiar as empresas Monterrúbio. Augusto leva flores para Adriana, Renata e Constança. Adriana elogia as flores. Renata e Constança também agradecem. Preguiçosas e sem o que fazer, Roberta e Selena vão passar um belo momento numa área de lazer. Roberta diz a Selena que adoraria que Matias lhe desejasse e quisesse ficar com ela. Selena diz que há uma atração enorme entre ela e Augusto. Roberta pede que Selena tome cuidado porque Augusto e Renata são muito amigos e não quer que ela fale dela com ele. Honório diz a Gonçalo que de maneira nenhuma deixará que Renata se prejudique nisso e que se precisam pegar um culpado, esse é ele. Matias pede que o tio se acalme, já que todos sabem que Renata não deve pagar por algo que não fez e Soto arranjará um jeito de protegê-la. Gonçalo diz a Honório que não quer alarmá-lo, mas que se as coisas seguirem assim, ele vai acabar na cadeia. Honório diz que sabe e que se preocupa caso essa diabada branca continue fazendo mal para todos da família deles. Matias diz que é melhor não preocupar em Renata com esse assunto. Josefina chega ali. A infeliz dá um tabefe na cara de Gonçalo e diz, isso é por você ficar de gracinha com a Regina Soberão e quero que você saiba que nunca vou te dar o divórcio. Regina Soberão jamais, me escuta bem, jamais vai poder ser sua esposa enquanto eu viver. Antônio lê no jornal que o comandante Cantu morreu nas mãos do ex-prefeito Gustavo Salgado, que disparou e acabou provocando a própria morte também. Antônio faz uma ligação para o assistente de Cantu. O assistente de Cantu diz a Antônio que o caso dele ficará sem conclusão, já que Cantu não compartilhava informações com ninguém sobre os casos. Josefina diz a Gonçalo que esta humilhação custará muito caro e deixará ele na ruína e vai tirar tudo dele, porque se não tem o amor dele, pelo menos terá a fortuna. Gonçalo diz que claro, e ela sempre se importou só com seu dinheiro. Josefina diz que isso não é verdade, porque se tivesse que ficar na miséria mais com o amor dele, ficaria, mas sem ele jamais. Gonçalo diz que ela sabe que nunca deixará ela desamparada. Josefina diz que ele não é mais de se confiar, depois de tê-la enganado com Regina. Josefina diz que a casa está em seu nome, como outras propriedades, e não pensa em partilhar com ele. Gonçalo pede que ela fique com tudo, porque nunca quis que ela vendesse as propriedades dela para dividirem o dinheiro ou resolver os problemas da empresa. ela diz que ele lhe humilhou e fala, tudo isso porque você continuou se encontrando com essa vagabunda da Regina Soberão? Gonçalo pede que ela respeite Regina e não a xingue em sua presença. Gonçalo pede que ela vá embora e saia da sua sala e que não volte ali mais. Karina visita Álvaro e diz que vai alugar a casa para Carlos e Matilde, depois que eles se casarem. Karina diz a Álvaro que vai sair da casa, porque com o dinheiro do aluguel poderá se manter. Ele diz que sairá da prisão e ganhará muito dinheiro novamente. Karina pede que ele deixe de sonhar, porque não voltará a exercer medicina e duvida muito que ele aceite outro trabalho. Álvaro diz que ela terá que engole as palavras quando ele sair dali e recuperar sua posição e seu prestígio. Karina diz a Álvaro que continuará sendo esposa dele pelo tempo que ele estiver ali na cadeia, mas quando ele sair, vai pedir o divórcio e se afastar dele. Álvaro diz que ela jamais deixará ele. Karina diz que não voltará a ser mulher dele, depois do que ele fez com Alzira. Ela ressalta que só se casou com ele porque seu pai obrigou, mas nunca o amou, porque ele nunca fez nada para ela se apaixonar por ele. Karina diz que cumpriu como esposa, mas esse tempo que ficar fora e separada dele vai se recuperar como mulher e jamais permitirá abusos dele novamente. Ela se despede do infeliz. Ele diz que é marido dela e sua morte pode separá-los. Renata e Augusto chegam à empresa. Renata recebe uma ligação de Jerônimo. Jerônimo oferece sua ajuda no problema financeiro que ela e a família dela têm. Jerônimo escuta a voz de Augusto e descobre que ele está ao lado de Renata. Jerônimo pede que Renata não seja teimosa. Renata diz que o teimoso é ele e ele tem que entender que se separaram. Ezequiel pergunta Alzira se Paulinho está com ela. Ela diz que não. Eles se preocupam com a criança. Jerônimo diz a Renata que não era isso que os olhos e os beijos dela diziam quando ela esteve nos seus braços. Renata diz que não mente como ele tem feito. Ela ressalta que continua o amando, mas quer que feche nesse ciclo. Jerônimo pede para abrirem outro ciclo e recomeçarem. Ela dá adeus a ele e desliga.